Vamos conversar sobre pedra na vesícula, uma doença cada vez mais comum na nossa população, principalmente nas mulheres, é bem mais frequente nas mulheres, mas nós temos visto também nos homens, principalmente naqueles que vem tendo uma alimentação bem irregular, ganhando peso, e aí esses níveis de colesterol acabam aumentando, facilitando a formação dos cálculos. A dor mais comum da vesícula é aquela dor aqui, do lado direito, abaixo da costela, normalmente pode ter enjoo, vômitos, febre, principalmente após comer algo mais gorduroso, uma fritura, gordura, leite e derivados são os grandes vilões de quem tem pedra na vesícula. Para você detectar se você tem pedra, o melhor exame é o ultrassom de abdome. Ele consegue avaliar a vesícula, ver a pedra, ver o tamanho do cálculo, a quantidade e principalmente se a vesícula está ou não inflamada. Uma vez que você detecta esse problema, o melhor tratamento é a cirurgia, que hoje realizamos por vídeo, furinhos, permitindo uma boa recuperação. Você no outro dia já vai para casa, 5 a 7 dias de repouso e a partir daí você retorna às suas atividades do dia a dia. Mesmo que não sinta nada, o ideal é avaliar a cirurgia, porque em algum momento a vesícula pode inflamar ou uma pedrinha sair, causando complicações muito importantes. Então se você já sentiu uma dor do lado direito, não sabe o que é, realize um ultrassom de abdome para checar e saber se tem ou não pedra na vesícula. Se você já sabe que tem, procure atendimento, realize a cirurgia antes que possa acontecer o pior.